Fica tranquilo que esse cara aqui é um imbecil, hein? Toma no seu cu, meu irmão! Tá achando que eu sou um imbecil? Aqui é do caralho! Aqui é da net, porra! Pega aí! Pegou! Essa pegou na boca, hein! Pis a pé! Pis a pé! É uma invenção dos deuses! Pega aí! Feel the fucking mellow bitch, baby! Desgraça, rapaz! Dei três bombaços na cara desse nojento e ele nem se balançou! Tu é o quê, Pantera Negra, hein? Pelo amor de Deus, bora ver isso aí, né, juiz, minha joia? Bora ver, né, essa regra, né? Super-herói contra ser humano e pode, é? Não pode tirar o pis a pé! O pis a pé é... é divino!